Um acidente foi registrado nas proximidades da Chácara Rolândia na noite desta quinta-feira. Por volta das 23 horas e 30 minutos, o corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Houve colisão entre um automóvel da marca Sanguiong modelo Quirom, placas NVG 1213 de Tatuí, Estado de São Paulo, de propriedade do motorista Rodolfo Justino e uma motocicleta marca Honda modelo Titã com placas APB 7598 da cidade de Cambé, de propriedade do motociclista Luciano de Jesus Pestana, de 26 anos. Isso, o pessoal nosso deslocou ali próximo à entrada do Roland Gardner, em frente à Chácara Rolândia, onde teve uma colisão entre um auto, um automóvel e uma moto, vitimando o condutor da moto. E ali, supostamente, o que teria acontecido? De acordo com testemunhas que tiveram no local, a motorista do auto que iria entrar ali, sentido a estrada do São Rafael, Roland Gardner, não havia dado seta para entrar à esquerda. E o condutor que estava vindo de frente não prestou atenção que ela ia entrar e veio a colidir com o lateral do seu veículo. Aquele é um local muito perigoso, né? Esse pessoal que está na BR para adentrar ali na pista que dá acesso à estrada de São Rafael. Na verdade, nós temos uma reta, onde estamos na rodovia, o pessoal desenvolve uma velocidade alta, né? Apesar de estar próximo ali a praticamente trecho urbano, eles não diminuem a velocidade ali, a velocidade ali é no máximo 60 por hora. E a gente percebe que o pessoal está a mais de 100 por hora, geralmente. Então, a primeira coisa que tem que ser respeitado é as leis de trânsito, né? Então, respeitar o que está escrito no Código de Trânsito, com certeza diminuirá muito esses acidentes e teremos menos vítimas aí para ser atendida pelos hospitais. E a situação da vítima no local? É, ele tinha laceração, escoriação, tanto em membro superior nos braços, né? E membro inferior também. O motorista do veículo não se feriu e o motociclista, Luciano de Jesus Pestana, de 26 anos, foi encaminhado ao Hospital São Rafael.